Como é que o sol está a gostar? Eu estou a ouvir, está a gostar! Eu estou a ouvir, está a gostar! Vamos lá! Olha, Jantanete! Jantanete! Eu estou a ouvir, está a comentario. Atumente! Che 不要! Aguinha! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí